Salve galera, opa, salve galera, beleza, creusa, aqui quem fala é o Frank, estamos aí novamente com Fallout 4, dessa vez eu quero mostrar como está o nosso queridíssimo santuário, bom, vamos por partes, é, aqui tem uma metralhadora com frio, ó, está meio tremendo, é normal, essas madeiras foram colocadas aqui porque dá para subir, invadir, né, pelo galho da árvore ali, pelo tronco, ainda tem esse posto avançado aqui para designar alguma pessoa, tem esse outro aqui, ó, uma madeirinha de leve na neve ali para proteger, vamos por partes, aí, o Chihuahua, tem a casa aqui que ainda dá para pôr várias coisas, é, eu coloquei essas madeiras aqui, ó, para proteger, eu não sei se eles iam invadir pela greta, aquelas baratinhas, sei lá, se eles iam invadir, aí tem essa casa super decorada aqui, pela minha grandiosa decoradora, ó, como é que ficou bonito, ó, e nossa menina, sua casa está muito bonita, menina, aí tem o gato do demônio e o gato do bem, ó, está junto, olhando para o outro, meio chateado, falando como ficou o gato do capeta, aí tem o gato dos gatos do bem de novo, ah, foda-se, tem um berço aqui, né, depois eu tenho que perguntar para a decoradora por que é um berço, no lugar aqui, sendo que eu tenho que ver criança, porra, ah, tá, berço de chão, ah, é o fideiro, berço do fideiro, desfarço, creio eu que é do fideiro, assim, ó, as instalações muito bonitas, ó, passando aqui, os churzinhos, até, e mais obesos, não, ficou bom, assim, só tem que baixar para não tomar um choque, ah, tem a vaca de duas cabeças, a vaca mutante, ó, tomando água da banheira, sem água, mas tudo bem, ah, para cá só defesa, aqui um posto avançado, e esse cara aqui está com a roupa de, vira para cá, jovem, é, parece que ele está jogando Halo, Killzone, e está feliz, aí tem essa outra casinha aqui, né, que tem algumas coisas de cozinha aqui, ó, acho que essas coisas que estavam originalmente, que não tem como apagar, a casa principal, aqui, ó, várias coisas de água, entendeu, bombas d'água, para bastante água, munição ali, tem, nem se fala, né, Ah, para essa mulher é do capeta, aqui, ó, a casa também está toda decorada, a decoradora minha está de parabéns, ó, eita, cacete, enrosquei, grande pessoa minha, decorou para mim, uma pessoa de coração, bem querida, fiz todo esse trabalho lindo, esse lugar aqui foi o que fiz, obrigado de nada, ficou feio, né, tá ligado, mas vou fazer o que, várias plantações, ó, camponesa aqui, ajudando, o, hum, na plantação, tem esse maluco aqui, que eu não sei quem que é, ah, esfarça, é o Stardust, o cara principal da, do lugar aqui, o ajudante de todos, vou passar um barulho aqui, nada de mais, voltando, agora tem, eu tenho uma torreta aqui, essa aqui na frente, para caso, é, houver uma invasão muito rápida, e aquela eu não consegui deter, ó, nessa não tem nada ainda, só alguns destroços, é, aqui, ó, ficam minhas armaduras, também, ó, metrador aqui para proteger, as armaduras, por que da escada está longe? é porque a gente não se sabe, nunca se sabe, se um desses caras pode entrar numa das armaduras, né, ó, só coisa linda, ó, tem as coloridas, tem a de neve, a urban, cor de floresta, tá tudo bonitão, ó, tá vendo? ficou legal, aqui é o negócio, estação de armadura, ah, veremos aqui, desse casinho aqui, epa, tá uma outra trabalhando aqui, atualmente estamos com, 16 pessoas, e 75% de felicidade, nessa base, tem várias outras bases aqui, também não foi feito nada, não, então, inteiro eu coloquei, aqui dá para fazer uma casa, grande, né, dá para colocar umas boas defesas, olhando para lá, 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 pela toda a região aqui, eles estão as torretas mais brutas, tem uma outra aqui, ó, porque caso, houver uns intrusos, né, sei lá se esses caras pulam por, eita, eita, tá de cavalinho aí, poxa menino, tá multado o outro, fazendo bobeira, aí, a gente foi, olha o Strong, tá meio bravo, Strong Smash, tem um Joke Box, a casinha do cachorro, peraí, onde está a casinha do cachorro, que eu esqueci, a casinha do cachorro foi embora, Strong Hilário, tem, é, essa aqui é a torre, para chamar mais gente, as energias, tem essa outra energia aqui também, a gente já passando os postes, até chegar na torre aqui, na torretinha, bom, tá, não tá simples não, o foda é esse portão, que que não para fechar, né, dá uma atrapalhada, assim, meio brava, você fecha o portão, aí vem o cachorro, encosta o portão, o portão abre, e, cachorro, feda a mãe, bom galera, é isso aí, ó, eu virei mostrar o seu lugar, como é que tá ficando, tá tendo bastante pessoa aqui, pra me ajudar, agora, é, consegui juntar recursos, e usar a criatividade, ó, a segurança tá bruta, os caras aqui, eu não tava brincadeira não, velho, tem as estações, química, deixa eu ver se essa é a química, é isso mesmo, a química, a de armadura, várias plantações, bom, é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido, o vídeo foi simples, mas pra mostrar mesmo, como que tá ficando o lugar, a evolução, eu não completei, toda a defesa de aço, porque gasta demais, nossa, vai muito aço, demorar achar, bom galera, é isso aí, espero que vocês tenham curtido, se curtiram, não esqueçam de deixar aquele like bonito, apesar que o Frank não tá gravando demais, mas eu nunca vou deixar de gravar, beleza, Creuza, valeu, falou, e até o próximo, é nóis.